Comissão de Constituição e Justiça aprova parcelamento de IPVA. Deputados cobram vacinação de crianças contra a Covid em reunião da Comissão de Saúde. Alerta! Epidemia de dengue atinge mais de 70 cidades catarinenses. E ainda, empresas manifestam preocupação com os prejuízos causados pelos bloqueios nas estradas do Estado. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Deputados aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que trata da descentralização do atendimento de saúde de alta e média complexidade em Santa Catarina. Além do projeto do parcelamento do IPVA em até 12 vezes. Confira como foi a reunião na reportagem de Rubens Cardiga. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça realizada nesta terça-feira, diversos projetos tiveram prosseguimento em sua tramitação. O projeto de lei de autoria dos deputados Bruno Souza e Milton Albus recebeu o parecer favorável dos parlamentares. O PL prevê o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Na justificativa, os parlamentares destacam os aumentos sucessivos do imposto, já que ele é calculado com base no valor de mercado dos veículos. Especificando, sem falar no cartão de crédito, o parcelamento do IPVA. Nós achamos que isso é de extrema importância para o cidadão catarinense, que nada atrapalha o fluxo financeiro do Estado. Portanto, mais uma facilidade, mais uma ferramenta para diminuir a inadimplência do Estado e facilitar a vida do pagador de impostos. Outro PL aprovado, de autoria da deputada Paulinha, é o que torna permanente o programa Antigranizo no Estado. A matéria foi devolvida após pedido de vista, feito pelo deputado Fabiano Dalluz, que apresentou emenda substitutiva global para especificar a região de atuação do programa, o Meio Oeste Catarinense. São 14 municípios do Vale do Rio do Peixe que têm na produção de hortifruti uma das principais atividades econômicas e que já sofreram perdas significativas com essa ocorrência climática. Segundo a deputada Paulinha, a lei é condição obrigatória para que o Estado inclua o programa na Lei Orçamentária Anual, para evitar que as mudanças de governo impactem na continuidade dos pagamentos do convênio, que é feito com os municípios da região. Aprovado também o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, que institui a regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade nas sete macro-regiões do Estado, em todas as especialidades médicas. O Estado não tem mais o que nós chamamos de ambulância ou terapia, em que ambulâncias, que veículos saem de Itapiranga, de São Miguel do Oeste, do extremo oeste de Santa Catarina, para citar alguns exemplos, e se dirigem à capital de Santa Catarina, é para fazer um procedimento que na própria região passará a acontecer. E hoje, durante reunião da Comissão de Saúde, os deputados cobraram mais agilidade na vacinação de crianças contra a Covid-19. Veja os detalhes. A Comissão de Saúde aprovou o requerimento para realizar uma audiência pública sobre o Hospital Marieta Konderborhausen, em Itajaí. A ideia é saber como está a estrutura da unidade. A data ainda será definida. Os deputados também debateram sobre a importância da vacinação de crianças contra a Covid-19. Uma das principais imunizações é de crianças com até 3 anos de idade. O Ministério da Saúde anunciou a chegada de doses no Brasil para essa faixa etária. Mas, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, ainda não se tem data para a chegada das vacinas ao Estado. Fomos já exemplo de imunização em termos mundial. O nosso PNI, o Plano Nacional de Imunização, era citado no mundo inteiro. Infelizmente, com divulgação de notícias falsas, falta de alguns esclarecimentos, a cobertura vacinal foi diminuindo. Falta de incentivo também, de ações efetivas, para manter aquela alta cobertura vacinal. Isso, no caso das vacinas disponíveis, lamentável. Então, nós precisamos estar atentos. A Comissão de Saúde tem feito isso sempre, permanentemente, cobrando, fazendo ações, requerimentos. E, assim como fizemos hoje, publicamente aqui, para colocarmos esse calendário vacinal em dia, que é tão importante. Ainda na reunião do colegiado, os parlamentares aprovaram o requerimento que cede o plenarinho da Assembleia Legislativa para a realização do Seminário da Violência e Juventude, promovido pelo Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e do Conselho Estadual da Juventude. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, às 6 horas da noite. A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação completa 30 anos de história. E, em sessão especial, aqui na Assembleia Legislativa, recebeu uma homenagem dos 40 deputados estaduais. A educação como direito universal, gestão democrática da política educacional e a inclusão social são os pilares da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME. A entidade foi homenageada pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 7 de novembro, pela comemoração dos 30 anos de atuação em favor da educação brasileira. A proposição é da deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação do Parlamento. Nós conseguimos avançar muito no sentido de colocar para dentro do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Planos Municipais, um capítulo que trata da gestão democrática da educação. A gestão democrática da educação é fundamental porque, para se pensar um país democrático, precisamos ter uma escola democrática. E, para isso, os conselhos exercem uma função fundamental. No conselho, nós temos a representação dos estudantes, a representação dos pais e a representação dos trabalhadores da educação. Os conselhos municipais regulamentam toda a legislação no âmbito municipal, criação de escolas, de creches, a fiscalização quando há um problema na merenda, quando há um problema de infraestrutura. Ou seja, como você organiza essa participação da sociedade no sentido de melhorar a qualidade da educação. Em nome dos homenageados, o presidente nacional da entidade tratou da importância dos conselhos em âmbito municipal e destacou o de Florianópolis como sendo um dos fundadores da entidade 30 anos atrás. Nasceu em 92, com seis conselhos apenas, entre eles o de Florianópolis, que é um dos municípios fundadores da UNCME. E hoje tem mais de 5.400 conselhos, 60 mil conselheiros, atuando em todo o território nacional. O presidente do Conselho Estadual de Educação defendeu a participação de toda a sociedade na construção de uma política educacional democrática. Os conselhos municipais de educação, eles desenvolvem uma atividade muito grande do seu ponto de vista de acordos de cooperação. Eles estão sempre, sempre trocando experiências, sempre imbuídos do melhor para a educação. A seguir, epidemia de dengue atinge mais de 70 cidades de Santa Catarina. Seis projetos de lei foram aprovados por unanimidade pelos membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. As propostas buscam criar políticas de amparo e conscientização em relação às pessoas idosas. Em sua primeira reunião ordinária após o fim do calendário especial, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou nesta terça-feira seis projetos de lei com o objetivo de criar políticas voltadas à terceira idade. Os pareceres favoráveis tratam de garantias de direitos como transporte, inclusão social, participação cívica e segurança, além de instituir campanhas de orientações e conscientização sobre o cuidado dos idosos e as consequências de seu abandono. A partir de agora, fica a cargo dos municípios catarinenses estabelecerem essas políticas públicas. Entre os projetos que visam amparar as pessoas idosas está o projeto de lei 0149 de 2020, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos em praças de alimentação em shopping centers. A proposta contou com o voto favorável do deputado Fabiano da Luz, relator do projeto de autoria do deputado Sérgio Mota. E se hoje nos estacionamentos você já tem o direito de ter uma vaga ali para o deficiente, ter uma vaga para o idoso, não custa que também nas mesas, tenha uma mesa, duas mesas destinadas à pessoa idosa. E também a pessoa deficiente também pode ter o mesmo direito. Nós estamos falando de em cinco mesas ter uma destinada à pessoa idosa. Então é uma forma também de a gente humanizar a realidade do que nós estamos vivendo. A população está envelhecendo, a população idosa aumenta cada vez mais e muitas vezes não se tem o respeito devido a essas pessoas. Uma campanha da Diretoria de Vigilância Epidemiológica quer conscientizar a população de Santa Catarina para as formas de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A epidemia da doença atinge mais de 70 cidades no estado. Até o início de novembro, 90 pessoas morreram de dengue em Santa Catarina. Neste ano, mais de 83 mil catarinenses contraíram a doença, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV. Por isso, o órgão estadual chama a atenção para que a população contribua para acabar com os locais que favorecem a proliferação e reprodução do mosquito Aedes aegypti. O dia é 19 de novembro, mas a mobilização deve ser permanente. Afinal, 77 municípios de Santa Catarina enfrentam a epidemia de dengue. É importante verificar caixas d'água, calhas, se não estão obstruídas, para que não possam acumular água e se tornar um criadouro do mosquito. Ainda é importante ressaltar que qualquer depósito no ambiente pode se tornar um criadouro. Uma simples tampinha de garrafa com molho e água da chuva pode se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Uma lei do deputado Fabiano Dalluz regulamenta a atividade de fiscalização e amplia a autonomia dos fiscais sanitários, em especial na atuação nas propriedades privadas. O surgimento da lei saiu principalmente de uma experiência que nós tivemos ainda lá quando eu fui prefeito em Pinhalzinho até 2016 e nós enfrentamos o maior surto de dengue do oeste catarinense. E nós tivemos muitas dificuldades para que os fiscais pudessem fazer a vistoria nas casas porque muitos proprietários não permitiam a entrada dos técnicos tanto que o exército nos ajudou a não só fazer a vistoria como subir nos telhados, que era o mais difícil, né? Para verificar e era onde estava o nosso grande problema. Nos telhados, nas marquises dos prédios, nas caixas d'águas destampadas e foi só nesse mutirão que a gente conseguiu controlar a situação e reduzir o índice de pessoas contagiadas com a dengue. A DIV listou uma série de ações para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo. Mantenha lixeiras tampadas. Deixe os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados sem qualquer abertura, principalmente as caixas d'água. Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água. Trate a água da piscina com cloro e limpe uma vez por semana. Mantenha ralos fechados e desentupidos. Lave com escova os potes de comida e de água de animais no mínimo uma vez por semana. Retire a água acumulada em lajes. Limpe as calhas, evitando que galhos e outros objetos não permitam o escoamento adequado da água. Dê descarga no mínimo uma vez por semana em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada. Evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros de mosquitos. E o Poder Judiciário, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, está promovendo a Semana de Conciliação. Veja como funciona. A conciliação é o meio em que o autor e réu solucionam um conflito, dando fim a uma ação judicial em curso ou evitando a propositura de uma ação judicial. Esse consenso pode acontecer em conversas diretas entre as partes e seus advogados ou com o auxílio de um juiz. Só para se ter uma ideia, 46% dos processos já tiveram acordo. São cerca de 700 processos em primeiro grau em andamento e 155 em segundo grau. O doutor Roberto Nacajos, gestor de metas do TRT, destaca a importância desse trabalho realizado. A importância da conciliação é a brevidade na solução dos conflitos. A questão da conciliação também tem a ideia das partes. As partes se sentem muito melhor quando elas resolvem pessoalmente os conflitos do que com uma sentença. A sentença eventualmente desagrada um, desagrada os dois, desagrada uma das partes ou ambas muitas vezes. Esse método de resolução de conflitos está disponível em qualquer unidade de justiça. O objetivo é mostrar ao cidadão que o acordo é um caminho mais rápido e menos burocrático. Nós também temos ali a possibilidade agora, os que quiserem participar, tentar participar, podem entrar em contato pelo balcão virtual, por e-mail, ou por telefone, ou indo mesmo lá na vara e falar, olha, será que há condições de ainda incluir meu processo? Se não incluírem na semana da conciliação, a vara vai incluir o seu processo com uma pauta breve. É o que eu estava dizendo. A semana da conciliação é um incentivo. E muitas vezes ela gera efeitos nas semanas seguintes. Com inclusão de processos aí, o pessoal que perdeu a semana, ou se não com a conversa iniciada na semana, que faltou uma arestazinha ou outra, e a parte chega lá e lá na frente ela vai conciliar, talvez na semana que vem ou na outra. Esse início de conversa é muito bom também. E veja a seguir. Empresas manifestam preocupação com prejuízos causados pelos bloqueios nas rodovias catarinenses. Entidades empresariais de Santa Catarina, em especial as ligadas ao agronegócio, manifestaram preocupação com os prejuízos causados pelos bloqueios nas estradas do Estado. As manifestações ocorridas desde domingo, 31 de outubro, após o anúncio do resultado das eleições presidenciais, e que provocaram mais de 100 pontos de bloqueios em todo o Estado, entre rodovias federais e estaduais, preocupam o agronegócio catarinense. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, mostra preocupação com as carnes de suíno e de frango tão decisivas no balanço comercial do Estado. Mas sabemos que houveram grandes prejuízos nesses dias de paralisação, nesses dias de bloqueio das rodovias. Esses prejuízos foram mais notados na área do agronegócio, principalmente na área de frangos, de suínos, e também na bacia leiteira, que é importante para a sessão da Catarina. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou, em nota, uma previsão das perdas. A paralisação pode ter causado um prejuízo da ordem de 100 milhões de reais ao agronegócio catarinense. Afetando toda a cadeia econômica que atua com o frango e com o suíno. A preocupação das autoridades sanitárias do Estado, desde o início dos bloqueios, era com a chegada dos insumos usados na alimentação dos animais criados no Estado. Isso porque a logística é organizada diariamente, para não faltar e não sobrar nada. No ano passado, Santa Catarina exportou carne suína para 70 países, enquanto 129 nações receberam o frango catarinense. Agora é hora de ouvir o deputado Gessé Lopes, do PL, que foi reeleito com mais de 50 mil votos para mais um mandato aqui no Parlamento Catarinense. Eu acho que, na condição de reeleito, acredito que eu fui avaliado pelo que eu fiz aqui. O que a gente fez, as bandeiras que a gente levantou, como que a gente conduziu o nosso mandato. E, desta forma, eu consegui quase que dobrar os meus votos. Então, acredito que esse é o caminho. As pessoas gostaram da forma como eu atuei nesses quatro anos, de forma coerente, levantando bandeiras conservadoras. É isso que eu vou continuar fazendo, sendo independente aqui na Assembleia, poder ser sempre transparente com as coisas que acontecem aqui e sempre ser contundente com aquilo que eu acredito ser certo. Temos aí agora uma situação diferente, um governo que tende a ser da mesma linha que a gente e tende a gente aqui poder contribuir mais com o governo. Uma vez que, mesmo com o governo do Moisés, eu sempre procurei apoiar os projetos bons para Santa Catarina. E, assim, eu vou continuar fazendo. Só que eu tenho certeza que com um alinhamento ainda melhor, um relacionamento melhor com o governo. Ainda que os poderes têm que ser separados, um não tem que influenciar no outro, mas quando há uma conexão orgânica, por acreditarem nas mesmas coisas, nos mesmos projetos, não vejo problema disso, desde que seja orgânico, de fato, por causas e não por interesses. Eu acredito que com o governador Jorginho poderemos trabalhar as melhores pautas para Santa Catarina. Quais seriam as melhores pautas para Santa Catarina? Aquelas que ele já vem comentando, que ele falou nos seus pronunciamentos e na sua campanha, com relação à economia, com relação aos projetos que ele tem aí para a educação, aquilo que ele tem lá para a agricultura, e ajudando ele nesse sentido. Lógico, trabalhando o orçamento sempre com responsabilidade, dentro daquilo que ele tem disponível, sem ultrapassar tetos para que a gente não tenha que aumentar impostos, inclusive visando sempre baixar impostos e não aumentar. Então, trabalhando nesse sentido. Também aquelas pautas ideológicas, que às vezes o governador Moisés não dava bola. Então, a gente espera que ele seja um pouco mais sensível a isso também, porque muito do que ele recebeu de votos vem deste também setor. Santa Catarina já conhece o seu trabalho. O que pode esperar mais ainda do senhor para o ano que vem? Eu acredito que é a minha presença aqui. A Assembleia é dinâmica. Hoje tem um projeto que é muito bom para Santa Catarina, que precisa ser aprovado. Amanhã pode entrar um projeto ruim, ou um projeto ruim de um colega. É a minha presença aqui e as coisas são dinâmicas. É difícil prever o que vai acontecer. O que eu prometo é estar atento, para que os projetos de interesse do meu público sejam aprovados e aqueles que não são de interesse, que a gente lute contra aqui. Então, o que eu prometo é ser atuante, é ser um cara que observa, que entende o cenário, que vê o que está acontecendo, que expõe, que denuncia, e que combata, e que trabalhe, seja para aprovação do projeto bom ou para que o projeto ruim não seja aprovado. Você já ouviu falar do projeto Einstein? É um cursinho gratuito em ambiente universitário com professores voluntários, que são os próprios alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é o destaque de hoje do programa Ponto Org. No próximo Ponto Org, vamos falar sobre oportunidade de aprendizado, crescimento pessoal e profissional. São alguns benefícios do projeto Einstein Floripa, um cursinho pré-vestibular gratuito que funciona dentro de um ambiente universitário. Até lá! Jovens universitários formam a equipe do Einstein Floripa. Aqui a ideia é promover uma experiência de constante aprendizado, ampliando suas possibilidades pessoais e profissionais. No Einstein Floripa, a gente é uma ONG, a gente é um cursinho pré-vestibular social, a gente dá aulas de cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda e todo mundo dentro do Einstein é voluntário. E depois que eu entrei no cursinho, que eu realmente comecei a ter uma visão para o vestibular. Antes eu não tinha essa visão de vestibular, eu tinha uma visão de estudante de ensino médio. O Einstein muitas vezes me ajuda não só nos conteúdos em si, mas ter essa questão dos professores serem próprios estudantes da universidade aproxima muito a linguagem em que eles passam os conteúdos. No Einstein eu vi uma oportunidade de fazer algo contínuo, sabe? Um trabalho contínuo com as pessoas, ver as pessoas saírem daqui, entrar na universidade e depois encontrar até os meus próprios alunos perdidos pela faculdade é muito gratificante. E esta edição do Programa.org estreia hoje a partir das 9 horas da noite. A gente fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. A todos, uma boa noite. A gente fica por aqui.